Ele é meio biruta, desorganizado e atrapalhado. O inventor mais famoso do mundo nada mais é do que um personagem de ficção das histórias em quadrinhos da Disney. Também conhecido como cientista maluco, o professor Pardal é pura gentileza. Vive inventando coisas de graça para salvar os amigos. Mas é claro que os inventores também vivem no mundo real. Aqui em Capelinha, no norte de Minas, nós temos o Clésio, que ao contrário do personagem da Disney, é organizado, nada atrapalhado e nem biruta. Sabe manejar muito bem os equipamentos da oficina. Domina o assunto porque começou a trabalhar cedo em serralheria, aos 13 anos de idade. Até a Calanda foi ele que criou. E daqui saiu a sua primeira invenção, um alimentador de peixes automático. Eu tenho essa propriedade e não tenho ninguém aqui para estar jogando a ração para fazer a alimentação dos peixes na hora certa. Então eu criei esse mecanismo aqui que não precisa de luz, não tem gás energético nenhum. Que é uma forma simples. Como você vai ver aqui, ele está encheu. Aí quando eu fazer esse movimento aqui, já cai a ração ali, que puxa essa cordinha aqui e já libera a ração. Então foi uma necessidade minha, que eu não tinha ninguém para dar tratamento dos peixes aqui que eu precisava. Aí eu criei esse aqui para mim mesmo. Essa aqui foi uma criação para mim, no caso. O técnico da EMATER logo percebeu que estava lidando com um agricultor cheio de ideias. O Clésio foi no escritório da EMATER e procurou a gente pedindo assessoria sobre a criação de peixes. E a gente veio na propriedade, acompanhou ele e na época o problema dele seria a questão de oxigenação da água dos peixes. E a gente orientou ele a colocar um oxigenador de água nesses tanques. E ele foi e montou um oxigenador com um compressor de veículo e resolveu o problema da oxigenação. Bom, nós conhecemos todas as invenções do Clésio aqui na propriedade. Agora nós vamos até a cidade para conhecer as invenções que ele tem por lá. E olha que ele resolve a vida de todo mundo lá na cidade, hein? Todo mundo que procura o Clésio, ele tem uma solução para resolver o problema. Vamos embora, gente? Vamos embora. Na cidade, ele está sempre salvando os amigos com suas criações. Com um dia de serviço, ele montou um guincho. Eu comprei um guincho e ele não funcionou duas horas. Aí ele já começou a dar problema todo, derreter todo por dentro. Aí ele resolveu fazer ele ali para mim. Aí ele fez o erro, está dando muito certo. Inclusive, nós já trabalhamos ele há dois dias, não dá problema nenhum. E o guincho do Clésio funciona muito melhor. Carrega de 50 a 70 quilos. O guincho comprado no mercado não conseguia carregar 50 quilos e ainda por cima, dava choque e colocava a vida dos trabalhadores em risco. Outra invenção daquelas boas para salvar amigo é esta furadeira para Mourão. Olha o seguinte, eu tenho um amigo, né, dando a madeireira aqui, que estava com uma demanda muito grande de madeira furada para instalação de cerca elétrica em propriedades rurais, né? E ele precisava comprar uma máquina. E hoje existe essa máquina no mercado, né? Porque existe ela pneumática e hidráulica. Só que são as máquinas que têm um valor muito grande, um valor de mercado muito grande. E aí eu estava usando o quê? Ele usava uma motosserra, que colocava um mandril, tirava o saio da motosserra, põe o mandril e ia furando furo por furo. Aí ele me ligou, pediu para o seu coleção, produzindo uma máquina dessa pra gente, com um custo menor. Aí eu falei, não, dá para tentar. Aí eu comecei, aí eu criei essa máquina aqui, né, é a furadeira para Mourão. Você vê que ela é de operação muito simples. Ligou aqui, ó, você aperta, ela já desce aqui. Aqui você pode parar, ela volta também se quiser. Você vê que ela tem, ela faz aqui cinco furos. Mas se quiser alongar aqui, você vai até oito furações de uma vez, só dá para fazer tranquilamente. Eu vou furar uma aqui para vocês verem como é que é o... E ela chega a furar até quatro pau por minuto. Aí, ó, simplesinho. Passou aqui. Aí chegou no final, ela já desliga. Você dá o toque para cima. Ela vai desligar na hora que ela sair da madeira também, vai liberar a madeira. E aqui você aperta aqui na pedaleira aqui. E aí você já está pronto para começar um outro processo. Ela fura até dois mil postinhos por dia, com um só operador. Enquanto as do mercado convencional furam até 700 postes com três operadores. Além disso, se o amigo do Clésio fosse comprar a furadeira convencional, pagaria o preço de 45 mil reais. Mas o Clésio fez por 25 mil reais. E como o equipamento fez sucesso, ele recebeu a encomenda de mais sete máquinas iguais a esta. É, ainda bem que o Clésio tem um alimentador automático lá na roça para cuidar dos peixinhos, porque a demanda das invenções está só aumentando. Mas nem pense que ele vive aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Ao contrário, ele presenteou o pai com uma paçoqueira automática. Isso porque o seu Afrânio tem o hobby de fazer paçoca de carne. E com o tempo, socar manualmente foi ficando difícil. Seu Afrânio, o senhor gostou do presente que o seu filho te deu? Gostei muito. Foi uma surpresa ou o senhor já sabia que ele estava fazendo? Foi uma surpresa que eu não sabia o que ele chegou, nem descobriu, não li para ver o que era. E agora, depois que o senhor ganhou esse pilão, o que resolveu aqui na sua vida? Melhorou que alguém que procura para mim fazer a paçoca, eu vou fazer. E agora mesmo eu tenho que fazer de 4 quilos lá para me dar a caixeta, né? Para o moço que está fazendo 90 anos. Ele faz por encomenda para amigos, para vizinhos e não cobra nada. O que você veio fazer aqui? A minha avó pediu para o Safrânio me dar uma paçoca para ela. Seu Afrânio está feliz da vida e a Dona Rosa não tem saudade. E aí, Dona Rosa, a senhora gostou do presente? Muito, muito. Tem saudade desse tempo aí do pilão? Não, não. Não, nunca. Sofria demais. Limpar arroz, aquela coisa pesada. Não, não tenho um pingo de saudade. Nem. Essa marca foi a solução. Meu marido ganhou, mas eu gostei mais do que ele. A paçoqueira produz 2 quilos de paçoca por vez. Aliás, a peça faz todo o trabalho de soca. Pois é, não é nada ruim ter um professor pardal por perto. Opa, desculpe. Digo, um clésio como amigo ou filho. Que ao mesmo tempo que é um agricultor, é também um inventor. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Música